E aí pessoal, estamos aqui na nossa série de Minecraft, tá ligado? Aquela série de Minecraft raiz. Como vocês podem ver, eu tô no outro mundo, cara. Tá, a gente tá nesse mundinho aqui que eu acabei de criar, mano. E é isso aí, véi. Cara, esse mundinho tá bonito, hein? Tá dando uma slagada muito louca nesse... Nesse... Nesse mapa novo aqui. Porque eu tô começando de novo por causa da atualização, tá ligado? Eu tava pensando... Como esse mundo aqui é sozinho, mano? Tem essa atualização gigante. Vamos atualizar o mundo, né? Que fica mais da hora, tem muita coisa que eu desconheço aqui. Tá, vou continuar aqui. Eu preciso pegar madeira. E aí, o que eu tô querendo dizer é que eu não vou gravar por causa da atualização. Que tem muito canal fazendo aí. Eu vou gravar pra jogar o Minecraft normal em si, entendeu? É bem diferente. Tá, deu uma melhoradinha. Acho que tá bom, né? Vamos começar a pegar madeira aqui. É isso aí, mano. Sem falar que eu perdi também todo o meu mapa antigo. Que eu criei outro, mas aí eu apaguei a pasta porque tava lagando demais. Sei lá porque essa bagaça tava lagando. Aí, beleza. Vamos continuar aqui. Tá, pegar uma madeirinha da hora aqui. Esses vídeos do Minecraft eu gosto que eles sejam mais completos, tá ligado? Eles sejam bem... Bem... Tipo, igual o do Doom, mano. Corte só quando eu precisar mesmo, tá ligado? Sem ficar com muito corte. É basicamente isso aí, mano. Eu gosto de gravar o Minecraft bem... Bem lisão mesmo, tá ligado? Bem cruzão, bem puro. Tem umas ovelhas aqui que eu vou matar elas já agora mesmo. Pra pegar as coisas. Nossa! Ah tá, ele tava... Ele tava querendo matar as ovelhas, né? Eu já ia até matar ele achando que ele ia me bater. Tá, tem bastante lobo por aqui, velho. Mas... Eu tô um pouco me ligando pra eles. Preciso de pedra que eu vi lá atrás, mas eu tô vendo ali também. Tem mais ovelha pra mim. Primeiro, vamos exterminar o problema que é comida, né? Porque comida... Normalmente é um problema, é um brim grande. Vamos fazer essas ovelhas aqui. Mas eu falei pra você que a música do Minecraft tava aquela normal, tá ligado? A original. E não aquela nova que eles fizeram. Que a... A antiga eu gosto bastante, mano. Dá muita nostalgia, tá ligado? Você escuta aquela musiquinha, mano? É bem pica. Tava tocando agora, mas parou, mano. Pô, mano. Que triste, velho. Aquele fraco de musiquinha do Minecraft, mas não. Colocar essa musiquinha de fundo aí. Tá, literalmente é a única coisa... Ah, e um telinha que tem nessa série aqui. E essa é a musiquinha de fundo aí que vocês estão ouvindo. Opa, que legal. Aí eu pensei, né? Vamos pular, né? Agora que já tá lá embaixo. Tá, eu tô com picareta joia, então tá de boa. A gente podia achar uns escarbonzinhos, né? Mas não aparece nenhum. Vou pegar umas pedras aqui pra fazer uma picareta de pedra. Porque, né? Não dá pra sobreviver de picareta de madeira. Ai, a musiquinha do Minecraft tá voltando aí. Ok. No mundo antigo, velho, eu até perdi um vídeo de Minecraft. Por causa que... Eu ia postar pra voltar pra isso aqui. Eu falei, ah, não vou postar, não. Vou... Direto pra esse mapa aqui. Tá, tem carvão ali, ó. Tô vendo carvão ali. Falei, eu pensei, né? Ah, vou direto pra esse Minecraft aqui. Que vai ficar bem mais legal, tá ligado? Uma coisa que você podia fazer diferente é a crafting table, mano. Tá muito escuro aqui, velho. Vou pegar aquele carvão antes que eu também não cheguei mais nada. Tá, cadê o carvão? Eu vou fazer aquela tocha, né? Pra todo mundo enxergar. Essa musiquinha padrão de Minecraft, mano. Muito louca. Não, é sério, mano. Eu tô usando... Eu gosto dessa musiquinha. Passei minha infância escutando essa bagaça aí, mano. Eu era aquele Nutellinha que viu os youtubers falando... A música do Minecraft? Não. Aí ele baixava todo o volume, tá ligado? Eu fazia isso, só que... Eu gosto bastante da música, mano. Mas pensei bem que eram os youtubers raiz... Daí ele, tá ligado? Que faziam esse negócio. Tá, vou construir minha picaça de pedra já. Aqui. Fazer uma espadinha pra me defender, né? Que vai vir zumbi com certeza. Fazer aquela fornalha, ó. Que tem que pegar aqui, né? Se falar que a gente tem carne, velho. Eu vou quebrar aqui. Pra ficar certinho. Tá. Ele vem pro... Um, dois, três... Ah, faltou uma pá, né? Por que não fazer? Tem carvão, não tem carvão. Vou ter que pegar primeiro pra depois tacar ali. Tá, eu vou pegar aquele carvão ali primeiro. Porque ele tá mais perto, né? Mano, sei lá. Ao longo do tempo, o Minecraft ficava cada vez mais pesado, velho. Tá ligado? Isso é bem... Isso é bem chato, mano. Lembro que eu jogava com aquele PCzinho antigão, tá ligado? Sem placa de vídeo, mas tava rodando Picasso. Aí... Eu já falei isso milhares de vezes. O PC queima, tá ligado? E quando eu consigo jogar de novo... Aquele PCzinho... Da... Acho que já não roda mais. Credo, mudaram. Não tá mais seguro, velho. Eu vou mudar faz tempo e como eu não jogo, eu não percebi, tá ligado? Bem capaz. Tá. Pior que eu vou tentar postar essa bagaça hoje, mano. Se você tá vendo... Dia 7... É, eu postei hoje mesmo. Lembro de que eu tô gravando. Esse cara tava me enchendo de saco lá assim, tá ligado? Eu posto uma Minecraft, eu falei. Eu vou postar Minecraft. Aí, vai te falar. Vai mesmo, vai ali. Falou mesmo. Tá muito escuro. Eu vou fazer uns... Nossa, pra ter feito, eu tô ótimo, né? Eu taquei tudo na fornalha lá. Vou tacar aqui. Eu acho que eu tô há muito tempo sem jogar nada, velho. Tipo... Que voltou as aulas agora, né? O Rafael aí desgramado. Esperar acabar as aulas pra começar a voltar a gravar vídeo. É sempre assim, velho. Não, na real. É sempre assim. Tipo, eu não tô zoando. Eu sempre aproveito um pouquinho das férias pro canal assim, pá. E quando acabam as férias, eu tenho a vontade de voltar a fazer as coisas. E eu percebi um erro bem grande de meu, velho. De... Porque eu não crescer o canal. Porque o meu canal não cresce muito. Eu posto, tipo, quatro vídeos por mês, velho. Pode falar. Ah, e daí? O canal é pequeno, é um lixo, não vai crescer mesmo. Não. Pior é que... É... Frequência de vídeo, mano. Faz o canal crescer bastante, velho. Não bastante, né? Mas vai ajudar bastante. Aí o caralho não faz sentido de vídeo e não quer... E quer ganhar inscrito, tá ligado? Aí não tem como. Nossa, tem bastante coisa aqui, velho. Eu vou pegar essa massa toda. Ah, é. Eu vou voltar com... Como vocês viram... Não sei se vocês viram. Não sei se vocês são inscritos do canal, não. Se inscreve... Aproveitando, se inscreve no canal, cara. Eu nunca peço pra se inscrever. Nem pra... Ah, não. Pra dar like, eu peço sim. Mas não tem problema. Dá like também. É... Se inscreve no canal aí, cara. É que... Se eu não me engano, 97% do público aqui... Sem certeza. Que é do vídeo de Doom lá. Que é o vídeo que tem 30 caixas de views. Não. Não adianta falar isso. Que só eles que vêm o canal se inscrevem no canal. Se inscreve no canal aí, mano. A gente tem 97% de público não inscrito. E 7% de alguma coisa de público inscrito. É triste, mano. Se inscreve aí. Dá uma moral aí, velho. É legal quando você sente o feedback, tá ligado? Você sente... Aquela troca, tá ligado? Eu passo o vídeo assim por vocês. Aí depois o pessoal vai lá, dá um like, comenta no vídeo. E aí. Faz o seguinte. Comenta no vídeo sobre o vídeo. Se você tá vendo isso. Que é mais legal, tá ligado? Ah, que beleza. Tem que quebrar ali agora. Que eu tava vendo antigamente, velho. Tipo, não. É lógico. Não é bom se apegar a coisas antigas. Nada vai ser... Opa. Nada vai ser igual o que era antes. Ou algo assim. É... Eu tava vendo muitos vídeos antigos, tá ligado? É... Lembrando também. Que tipo... Antigamente as pessoas... Elas não comentavam qualquer coisa no vídeo. Elas comentavam no vídeo sobre o vídeo. Hoje em dia o cara comenta qualquer coisa aleatória. Aqui não tem nada a ver com o vídeo. Na real é bem a maioria. Tem a maioria assim que... Comenta sobre o vídeo. Opa. O que que tem aqui? Ok. Eu não vi esse lugar aqui. Tem escrito pra cá. Não queria sair de bicho agora. Porque eu tô... Eu sou um merda, tá ligado? Nesse PVP de Minecraft. Eu não vi até de ninguém agora. Vou ficar de boa na minha. Eu tinha visto ferro em algum lugar, mano. Ué? Tá, tem ferro ali. Não, mas eu vi que ia pra cá, mano. Não é possível que eu tô ficando doidão. Achei. Ah, eu esqueci de falar. Nossa, eu buguei tudo. Eu tinha falado... Ah, isso aqui... Você viu da série de... A série de Doom que tá voltando. Pá, mas... É... Continua o que eu tava falando que eu perdi a linha de raciocínio. Se você assiste o canal aí, cara... Eu vou citar o que você conhece o negócio, se inscreve. Tá ligado? Veio os vídeos do canal aí. Tá bem bacana. O que eu tô falando, velho? Tô aparecendo uns ideinha, mano. Tá, é... Eu tô postando um vídeo de Doom. Postei um vídeo de Doom aí. É... Segunda-feira, que foi ontem. No caso. É... Que ficou bem da hora, cara. Eu curti. Falar a verdade. Eu curto as coisas que eu faço. A maioria das vezes, né? Tem coisas que eu não gosto que eu faço. Quebrou. Esse vídeo ficou bem legalzinho, tá ligado? É uma série que eu tô resgatando aí do canal. Que eu nunca dei continuidade, tá ligado? Eu tô tentando fazer isso. E resgatar as coisas que nunca teve continuidade no meu canal. Tá bem, Líberus. Que nem o Doom. O Doom eu sempre tive essa série aí no canal. Só que eu nunca cheguei a conseguir terminar ela. Porque eu sempre parava na metade, tá ligado? É... Uma maçã que mais fácil. Eu sempre parava pela metade e não fazia mais. Eu vou pegar até com isso aqui. Aqui, puxar aqui pra cá. Vou fazer outra fornalha. Porque como ele tá esquentando carne. Eu vou esquentar. Vou ver. Como eu tava falando, velho. Eu tô resgatando séries antigas do canal. Uma série antiga do canal que bastante gente gostava até. Meu público de antigamente. Que eu tinha o quê? Uns 100 inscritos nessa época, mais ou menos. É mais ou menos isso aí. Que é a série de Terralha, mano. Que eu tava vendo. Eu bastante gostava dessa série de Terralha, mano. Eu vou voltar com ela, porque... Bom, porque as pessoas gostam, né? Tem que ser vista. Algo tipo assim. Meio clichizão. Beleza. Vou tacar o ferro lá. E quando essa coisa acabar, eu já tá com o meu carvão. Se bem, vai demorar um pouco ainda. Eu vou resgatar minha série de Minecraft, velho. Eu não sei se eu vou fazer a série de Path of Exile. Porque não é todo mundo que gosta, mano. Tem pouca pessoa que gosta de ver Path of Exile. É tipo assim, vamos dizer. É um público bem pequeno. Porém bem específico, tá ligado? É mais ou menos isso aí. Ixi, tô sem stick. Vamos fazer um stickão. Tem bastante madeira, né? Não era pra exagerar assim, mas... Beleza. Tá, e vem pro 1. Ok. Nossa, eu ia fazer. Na real, ali tem cada 8, 16, mais 2. Tem que colocar o carvão, né? Uma barra de ferro, né, animal? Tá, tem bastante ferro aqui. Eu vou fazer um peitoralzão, né? Se bem que eu acho melhor eu fazer um escudo. Que eu não lembro como é que faz. Tá, escudo. Nossa, isso aqui nada a ver, mano. Que nada a ver. Eu nunca ia descobrir essa desgraça, mas não eu vou ser raiz. Vral, vral, vral. Ninguém viu, hein? Ninguém viu nada. Na real, isso aqui não é raiz porque não tinha no antigo... Não tinha... É só uma série de sobrevivência raiz, no caso. Não é o Minecraft raiz. O Fox tava querendo fazer o Minecraft raiz. Ele falou, vou jogar na 1.10, na hora de corre. Falei, bora. Beleza, vamo lá. Como eu tava dizendo, eu vou recatar as antigas. Tá, eu mencionei Terraria. Minecraft que eu tô fazendo aqui agora. O Pathx I, eu não sei se eu vou fazer mesmo. Então, se você quer, deixa um like aí. Caso você tenha assistido até agora, né? Porque eu acho bem difícil. Ai, cara. Se bem que eu acho que tá ficando muito longo, já, véi. Vou fazer minha calça. Com a armamento completa, assim, no primeiro episódio, é pica, hein? Agora a gente faz assim, ó. Aí já vem bota aí capacete, muito tempo. Tá, eu vou dar uma olhadinha no vídeo aqui. Dependendo do quanto tempo que tiver, eu volto. Então, pessoal. Eu tava vendo aqui, o vídeo tá meio grandinho já, véi. Então, eu vou deixar o vídeo por aqui, cara. Como vocês podem ver, a gente não tem base nenhuma. Porém, a gente tá bem equipado já. Tô com bastante ferro aí pra fazer uns encaminhamentos de ferro da hora, bolado. No próximo episódio, eu vou mudar aqui, né? Porque aqui eu só parei pra pegar carvão pra caramba. Que ainda tem bastante, mas eu não vou pegar porque eu cansei, mano. Tem muito carvão. Olha aqui, carvão aqui, ó. Eu vou fazer aqui no próximo episódio já. Então, se você quer continuar vendo essa série aí, cara, deixa um like aí. Escreve no canal. Comenta algo aí sobre o vídeo, mano. É, não, ele é literalmente isso que eu quero. Sei lá, fala alguma coisa do vídeo, mano. Sei lá. Pode falar qualquer coisa mesmo. Do vídeo, no meu caso. Ou, sei lá, comenta aí se você tá gostando. Ou, tipo... Então, é isso. Até o próximo vídeo. Valeu, foi. Tchau. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri